É de suma importância porque sem informática não conseguimos mais viver, né? E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para parabenizar o Benito, porque é o 13º encontro, nós já estamos aí na adolescência e com certeza chegaremos à maioridade com a beleza deste evento e desejar que seja realmente exitoso para todos aqueles que aqui comparecerem.